Nos bairros secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar O que a dor fez uma flor a brotar Olhei, olhei, olhei os lírios que crescem Nos campos e o Senhor nosso Deus Nos tem alimentado para nossa alegria 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 Sua palavra no conforto me liberta E me guia sempre na direção certa Minha alma que doia, tua presença alivia Todo dia tua presença me completa Quero estar com o dia até o fim dos dias Tão forte como o Davi quanto a Golias Seu amor sempre estava ao meu lado e ignorava ela Será que tua glória eu não ouvia? Mas agora eu posso ver, entender Na grandeza que ele invade meu ser Me ajude ele perante teu poder Te servir, alegrou o meu viver Quem adora a matéria não entende minha rima Não compreende o meu louvor Mesmo assim que prossegue és meu melhor amigo Por isso dito glória ao Senhor Agora sei que foi a morte eu não serei O teu nome eternamente inovarei É na rocha e no nareque Minha casa eu tô tão acesa Em nome de Cristo eu levantarei Se o Espírito de Deus se move em mim Eu quero como o rei Davi Se o Espírito de Deus é luz O seu luz é traímpa não pode me atingir Não há nada maior em ninguém Mas a força suprema do bem Contigo minha alma vai além Sua palavra é o que me mantém E do mal não serei mais refém Minha alma já não se contém Glória mariana toda vem Amém Nos galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar O Criador fez uma flor a brotar Olhar 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 Os direitos que crescem Nos caros E o Senhor Nosso Deus Nos tem alimentado Para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria Para a nossa alegria, na glória Para a nossa alegria Para a nossa alegria Quero fazer o seu instrumento, Deus Quero fazer parte do teu reino, Deus Reino para a nossa alegria Tua luz que erra de um coração De quem não é ateu Toda vida presente no mundo É fruto da sua criação Todo ouro do mundo Não pode pagar por essa gratidão Ele é toda a ciência do mundo Sempre o instituto e sua rução Eu me vejo mais certo Em sua presença em cada oração Me sinto abençoado Em seus braços carregados Ele é válido pra outra dimensão Me sinto iluminado Pelo seu peso do meu fardo Tô aliviado pelo teu perdão Eu canto com o Criador Céus e a terra E todo escuridão Algo se encerra Sei que teu amor é infinito Então meu bar bonito Que atravessou a eras e eras Sei que é difícil o começo, sei Digo da tua nação O rei dos reis Tua palavra é o meu caminho Nem o que estou sozinho Nem sempre caminharei Sempre vou te louvar 100% vou te adorar 100% vou te honrar E não deixar o meu admisso aproximar Tua sabedoria me alimenta Tua bênção é o que me acalenta Eu quero um maravilhoso Meu dente que é vida Aquele que eu adoro não experimenta Nos galhos secos de uma árvore qualquer Onde ninguém jamais pudesse imaginar O Criador fez uma flor a brotar Olhai, 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 olhai Os vidrios que crescem Nos caros E o Senhor, nosso Deus Nos tem alimentado Nos tem alimentado Para a nossa alegria 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 Guia Tchau, tchau.